Proverbios 5 Beleza pessoal, estamos de volta Hoje Proverbios 5 Dentro da nossa série Policiais aos pés da cruz Estamos lendo Proverbios O livro de Proverbios Lembrando a você, o livro de Proverbios Possui 31 capítulos Se você ler um capítulo por dia Você lerá no final do mês Terá lido no final do mês todo o livro Tudo bem? Então, Proverbios capítulo 5 Fala sobre um tema muito importante Para nós, homens E para as mulheres também E para o policial O policial de rua Sabe muito bem do que eu estou falando Quando a questão é Fidelidade à esposa, fidelidade ao casamento É fácil? Não é fácil Então vamos lá O que a palavra de Deus diz em Proverbios capítulo 5 Eu quero destacar A partir do verso 15 Do 15 até o 18 Do 15 até o 18 Eu vou ler e você Acompanhe aí a leitura Fidelidade no casamento É um tema espinhoso E é um tema que Deus valoriza A Bíblia fala também em Proverbios Que Deus odeia o adultério Então, queridos Se de alguma forma Em alguma circunstância Você, por alguma circunstância Já... Então, amados Se de alguma forma Em algum momento da sua vida Durante o trabalho Você foi fiel à sua esposa Primeiro conselho que eu quero te dar Confesse a Deus Confesse a Deus o teu pecado Davi confessou a Deus o pecado dele E Deus o perdoou Então, se você confessar Você abandonar Confessar e abandonar Você alcança misericórdia É uma prática fácil de fazer Confessar algo para Deus E abandonar aquilo não é Mas peça a Deus Sabedoria Para então Confessar o teu pecado Deixar Abandonar esse pecado E honrar a tua esposa Então, Deus nos deu uma esposa Uma esposa é algo maravilhoso A Bíblia fala Que quem encontra uma coisa Quem encontra uma esposa Acha um tesouro Então, amados Não jogue fora o teu tesouro A Bíblia é clara Seja para ti somente E não para os estranhos contigo O adultério causa isso Você já viu aquela história De vou pagar na mesma moeda? Você pode estar traindo a tua esposa Sendo infiel E já pensou Se a sua esposa Tomasse a mesma atitude que você Sendo infiel E te traindo Ninguém gosta de traição Traição é uma coisa ruim Não é uma coisa boa Deus não nos trai Deus nunca nos traiu Então, vamos imitar a Deus Deus é fiel Vamos ser fiel Então, primeiro O diabo vai sempre trazer Na sua memória Ah, você lembra aquele dia Você pecou Você traiu Então, você vai falar o que? Para o diabo Quando vier aquela voz Na sua mente Você está repreendido Em nome de Jesus O Senhor Já perdoou Todos os meus pecados Um amigo meu Não gosta dessa expressão Quando eu não demonstro Algum tipo de mudança Um amigo meu Na verdade é o meu chefe Nova criatura sou Ele não gosta Quando eu falo isso Se eu continuar Fazendo as mesmas coisas E o meu amigo Está correto O meu chefe Está correto Como eu posso dizer Sou nova criatura E fazer as mesmas coisas Não dá Então, se nós somos Novas criaturas Vamos fazer as coisas Que Jesus faria Se ele estivesse em nosso lugar Amém? Então, olhem por um policial Orem pelos policiais brasileiros Vamos orar Vamos falar com Deus Amém? Senhor, obrigado Pai pela tua palavra Pela tua misericórdia Pelo teu amor Deus, em nome de Jesus Nos abençoa Com a tua graça Com o teu sangue Livra-nos do mal Ensina-nos a ser fiéis A tua palavra Ser fiéis no casamento Ser fiéis Em todas as áreas Da nossa vida Obrigado pela tua palavra Em Provérbios 5 Nos abençoa Abençoa as nossas vidas Abençoa os nossos policiais No Brasil inteiro Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós pedimos Amém, Senhor Deus Receba a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amados Deus te abençoe Seja fiel E o Senhor te prospera Amém Amém A CIDADE NO BRASIL